O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil caçou o mandato do senador Aécio Neves. O ministro é o Edson Fachin, que também é relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Antes de tudo, é importante dizer que isso nada tem a ver com o Ministério Público e com o Sérgio Moro, que é da primeira instância e que, portanto, é um dos que protegem, de certa maneira, ou que evitam que o PSDB, qualquer pessoa do PSDB, inclusive Aécio Neves, da qual o Sérgio Moro aparece sempre sorrindo, seja investigado por alguma coisa. Dessa vez foi o Supremo Tribunal Federal que resolveu afastar o senador Aécio Neves. Adivinha por que motivo? Corrupção. É isso mesmo. O senador, aqui, o relator da Lava Jato do STF, mandou afastar o senador do PSDB, gravado pedindo 2 milhões ao dono da JBS. Segundo Aécio Neves, esse dinheiro era para pagar os custos da defesa dele no processo da Lava Jato. Imagine essa defesa que custa 2 milhões de reais, defesa. Só que o problema é que depois, lá na frente, ninguém conseguiu identificar que esse dinheiro chegou a advogado algum. Ou seja, provavelmente isso daí foi interpretado pela Polícia Federal, que resolveu afastar o senador Aécio Neves do seu mandato como processos de corrupção. E aqui a gente vai mergulhar um pouquinho na história, para lembrar alguns fatos importantes sobre esse caso. Antes de tudo, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. E aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. Hoje, que é um dia após a bomba que rachou a República ser divulgada, que é justamente a notícia publicada pelo blogueiro, jornalista do Globo, Lauro Jardim, que publicou, que falou sobre o vazamento da delação da JBS, do qual disse que gravou o Temer pedindo dinheiro para o pessoal, e também gravou o Aécio Neves pedindo dinheiro. Então, o Edson Fachin analisou os fatos, as gravações e tudo, e resolveu afastar, não somente afastar o Aécio Neves, como também mandou prender a sua irmã, a irmã de Aécio Neves, que é acusada de ser operadora da operação. A gente vai ver aqui, vou deixar os links aqui para que vocês possam ver. Ele diz aqui o seguinte, E aí o Aécio Neves vai dizer que isso realmente era para pagar advogado, só que depois não se chegou a advogado nenhum, esse valor aí, não existia nada comprovando isso que ele está falando. Aqui o jornal BBC fala que o STF afasta Aécio Neves e deve decidir sobre o pedido de prisão do senador. Houve também o pedido de prisão. O ministro do STF, Edson Fachin, relator da Lava Jardim, terminou nessa manhã de quinta-feira, portanto hoje, que é 18 de maio de 2017, o afastamento de Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais, do Senado, e proibiu o Tucano de deixar o país, atendendo a um pedido da PGS, a Procuradoria Geral da República. A PGS também pediu a prisão do senador, mas a decisão deve ser analisada nessa quinta-feira pelos 11 ministros do plenário. E inclusive aqui, olha, nesse outro site aqui do Sputnik Brasil, publicado também no dia 18, ou seja, hoje, Aécio Neves admitiu que pediu ajuda a Joesley Batista, ele já admitiu isso. Logo após o áudio que comprometia Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que a mídia esquece de falar, o PSDBista Aécio Neves, chegar à imprensa, o senador mineiro admitiu ao líder tucano do Senado, Paulo Bauer, que pediu ajuda ao controlador do JBS, Joesley Batista. De acordo com o Estadão, a cúpula do partido se reuniu para ouvir por viva voz a confissão de Aécio Neves, logo após o parlamentar deixar o Senado às pressas. Olha, feito isso, o Janot pediu a prisão de Aécio Neves, mas o STF, inclusive o próprio Fachin, negou a prisão. Fica complicado entender isso, porque é o seguinte, Andréa Neves, que é irmã do Aécio Neves, foi presa por operar esquemas do Aécio Neves. Então, se o esquema era de Aécio Neves, e ele não é mais senador, porque perdeu o mandato, por que a recusa em prender o Aécio Neves? Não dá para entender. Porque assim, eu não estou dizendo que é para prender ou não, é que se você tem provas que a irmã dele operava esquema de corrupção dele, e tem prova para prender ela, o que é que justifica não prender ele? Essa parte eu não entendi. Talvez você possa parar o vídeo e comentar alguma coisa. Só para lembrar também, antes da gente comentar outras coisas, o PSDB estava livre da Lava Jato até hoje, até o dia de hoje. Até esse vazamento, vazamento da informação que também foi publicada aqui. JBS grava tema e comprando o silêncio de Cunha. Você tem que ver nesse vídeo. Vou deixar tanto um link como outro. Você vai entender que houve um vazamento, caiu na imprensa e ficou feio manter o segredinho que se mantinha em relação ao PSDB. E aí, na primeira atitude do Fachin, ele resolveu então prender, mandar prender a irmã do Aécio e afastar o senador. Agora, imagine você, para fazer isso, é preciso ter prova muito concreta. Não pode ficar só, fulano disse que amigo de fulano, que o cachorro latiu e mordeu não sei quem, e o papagaio contou para o galo, que cantou às sete da manhã, acordando a galinha e o pato. Não pode ficar nessa conversa. Tem que ter prova concreta para afastar um senador, e para prender a irmã do senador, prender o primo do senador. É preciso ter algo concreto, só que a gente não sabe ainda disso. Por que estão conseguindo segurar um segredinho ou outro? O que a gente sabe é só o vazamento. É só aquilo que foi publicado na coluna lá do Lauro Jardim, que você vai ver aqui, eu estou lendo nesse vídeo aqui do JBS Grava Tema, eu estou lendo a notícia aí para vocês. Caso saia do ar, vocês podem ver essa notícia aqui também, no Notícias Comentadas. São muitas notícias a serem analisadas, eu vou fazer isso em mais vídeos, porque senão a gente vai ter um vídeo muito longo. Então é isso aí pessoal, deixe seu comentário, o que você acha disso, de finalmente Aécio Neves ter sido pego aí no processo, pego a boca na botija, pedindo dinheiro de propina, porque se fosse realmente só uma ajuda de pessoa privada, não ia ser afastado do Senado, e a irmã dele não ia ser presa. Se era só uma ajudinha, não sei o que, que é um quebra galho, ele deve ter descoberto mais coisas. Se você sabe de alguma coisa, se você viu, coloque aí as notícias, comentem também esse vídeo, lembrando que a gente faz uma espécie de jornalismo investigativo, mas com a participação também de vocês, através dos comentários desses vídeos. Lembrando o meu seguinte, os comentários de vocês, quando alguém digita no Google, ele também identifica os comentários de vocês nos vídeos, ele vai achar o vídeo e o comentário de vocês, referente a esse vídeo. Então, convido todos vocês a participarem desse processo investigativo e colocarem informações sobre esse caso. Aécio Neves, afastado aí do cargo de Senador da República do Brasil, não tem mais moral, portanto, para disputar a presidência da República. Ainda há uns fanáticos aí, que dizem que ele é o melhor presidente, eu votei no Aécio. Aí, por curiosidade, você vem aqui no Google e digita que eu votei no Aécio e você vai ver o nome dessas pessoas que vestiram essas camisas. Olha, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Ronaldo, jogador Ronaldo, seria interessante alguém que cruzar no caminho do Ronaldo, gravar ele, filmar ele. E aí, você votou no Aécio. O que você tem a dizer? A culpa não é sua, né? Então, você tem aqui algumas pessoas com essa camisa, essa loirinha aqui, não sei quem é. Aqui o Tiririca, eu não sei se ele de fato falou isso, não sei se é montagem, mas está aqui essa loira novamente. Aqui essa outra pessoa, aqui esse também votou no Aécio, vestiu a camisa, né? Eu não consigo identificar aqui todas as pessoas. Esse aqui também provável, esse aqui votou no Aécio, aquele humorista que gosta de atacar o PT, aqui que era do Caceta e Planeta. Outro que votou no Aécio. É bastante interessante aqui, Luciano Huck votou pelo Aécio. Seria interessante saber a opinião desse povo, que diz que a culpa não é minha, votei no Aécio. Então, dei uma investigada disso, vejam quem vocês conhecem, seria muito interessante. Pessoal, se vocês têm aí um vídeo gravado com alguma dessas pessoas aí que está dizendo que votou no Aécio, fique à vontade para entrar em contato aqui, e quem sabe a gente publicar isso aqui no canal Notícias Comentário. É bastante interessante saber sobre isso. Então é isso, pessoal. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, e vamos fazer jornalismo investigativo, porque a grande mídia não vai fazer isso pela gente. Grande abraço, e até a próxima notícia.